Olá meus amigos bem-vindo ao canal Orlando Mega anúncio pessoal então essa é uma XJ6 600 cilindrada ano 2018 né chamada chamada flecha azul e antes de continuar aqui com o anúncio pessoal o link da descrição tá abaixo do vídeo aí quem tiver interesse nessa moto a moto super nova e pessoal caso não acham o link é porque a moto já foi vendida né e a gente também não pode confirmar só não ser verdadeiro ou é fake então na hora da compra pessoal preste bastante atenção né para não levar golpes e vamos continuar aqui com o anúncio né bom pessoal quando eu falei para vocês é uma Yamaha XJ6 né ano 2018 ela vem com manual chave reserva é procedência total com apenas 13.000 km rodado a moto é show pessoal a moto zerada para você que procurou uma moto conservada tá aí viu meus amigos é ela ano 2018 né que foi para vocês e ela se mandou no município de Rio Claro pessoal a moto muito bonita mesmo e no bairro de Santana né no estado de São Paulo é a verdadeira XJ1 pessoal a moto é show essa cor azul aí né é nota 10 e todos esses anúncios pessoal são da OLX meus amigos e não esquece pessoal de se inscrever no nosso canal deixar aquele like e compartilhar né pessoal para a gente continuar postando as novidades para vocês né